E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô dais? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trai aqui pra vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre B&Ds. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, desculpa aí que eu tô com essa voz meio rouca, que eu espero que isso não atrapalhe no vídeo, por causa que minha voz normal, ela já é grossa assim e tudo mais. Aí eu tô com a voz agora rouca, né? Aí, desculpa aí, viu galera, mas eu prometo pra vocês que depois do tempo vai passar, vou ver se eu tomo uns mel, sei lá o que é que funciona pra passar a voz rouca, mas enfim. Primeiramente, antes de começar o vídeo, divulgar aqui pra vocês, se você não conhece, né? Ainda acredito que muitos aqui devem conhecer, mas quem não conhece, o canal Humorizando, que é o canal de humor do Victor Vidal, que é o meu tio, e eu tô participando também desse canal, né? Tipo, a ideia, o conceito desse canal é fazer humor com uma pessoa só, por isso que é Humorizando. Aí, no caso, ah, eu participo, sim, é duas pessoas, mas no caso, eu, eu sou a pessoa que vai informar, entendeu? Eu sou a pessoa que vai apresentar o vídeo, eu sou a pessoa que vai dar a ponte pro humor, entendeu? Agora, quem faz o humor mesmo é o meu tio, o Victor Vidal, né? Ele faz vários personagens, como um dos mais icônicos aí do canal tá sendo o Soltinaldo, mas também tem o Vitorino, também foi apresentado agora o seu Zé do Lar, que ele é um personagem que estilou o Mister B, ele não fala nada, mas ele consegue fazer humor através disso, né? Então, inclusive, eu sugiro que vocês assistam o vídeo dele e outros vídeos também, né? Que ele tá começando aí o canal, né? Já tá com 600 inscritos. Se você gosta de humor e quer sugerir ideia pra ele, que a gente aceita, galera, viu? Pode falar que é nos meus próprios comentários aqui desse vídeo, que eu vou lá, mostro pro meu tio, entendeu? Pra dar um feedback legal pra ele. E é isso, vamos ajudar aí que eu creio que o canal dele vai crescer muito. Mas, chega de enrolação e vamos lá pras curiosidades. Bom, vamos falar primeiramente do Iden, né? Nosso querido Aryenzão aí de multiplicação do clássico, né? Pra já começar daquele jeito. E eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês preferem que o nome dele seja Iden ou Clone? Coloca aí nos comentários. Eu, assim, pra mim tanto faz, mas é que eu acostumei com Iden, entendeu? Eu não consigo mais chamar ele de Clone. É por causa que os novos nomes, assim, que eles são colocados em Omnivest, menos Olhudo, né? Eu chamo de Mega Olhos mesmo, eu não chamo Mega Olhos de Olhudo, não. Mas, no caso do Iden, eu peguei o costume e chamei ele de Iden mesmo, nome de clone. E bem, em Omnivest, o design dele tem alguns elementos de Pikmin. E o que é Pikmin, você me pergunta? Pikmin, ele é um jogo de estratégia em tempo real, que é uma minissérie, assim, de jogos de quebra-cabeça, entendeu? Aí tem alguns personagens que eu tô mostrando aqui na tela pra vocês, beleza? E o Derek, ele falou que ele se baseou nesses personagens aqui pra fazer alguns elementos, né, desse personagem pra fazer o visual do Iden em Omnivest. Então, isso é bem interessante, né? Só que um personagem que o Iden, ele realmente lembra, é o Iaco Warner dos Animaniacs. Assim, não inquisita aparência, só um pouco assim por causa das cores, né? Que é preto e branco, né? O Iden do clássico e 11 anos, né? Que é o Omnivest, o Iden de 16 anos tem aí a paleta de cores verde e branco, né? Mas, assim, pelo jeito, entendeu? Tipo, porque o Iden, principalmente em Omnivest, ele tem um jeito mais engraçadinho, que lembra, né, os Animaniacs e tudo mais. E também por causa do dublador, né? Porque o cara que dá a vida aí aos personagens, né? Tanto ao Iaco quanto ao Iden, no idioma original, é o Rob Paulson. Então, pode ser que seja aí uma homenagem a esse personagem. Bom, e no clássico, a auto-multiplicação do Iden foi retratada como se realmente ele tivesse se dividindo ao meio, que parecia mesmo, né? Ele ia se multiplicar, ele ia se dividir assim, né? E isso aqui se for alterado no Omnivest, já que a auto-multiplicação dele é semelhante à do Eko-Eko, porque eu achei isso meio paia e interessante ao mesmo tempo, né? Tipo, porque, ah, agora tem a multiplicação ligeira que nem a do Eko-Eko, isso é uma vantagem a ele, sim. Mas eu achava legal que no clássico ele ficasse dividindo assim aos pouquinhos e tudo mais, porque dava um diferencial. Ah, eles não são simplesmente águas que se multiplicam, tem o mesmo poder. Tá, tem, mas executavam isso de maneiras diferentes, tá entendendo? Aí agora, em Omnivest, tipo, nem a fraqueza do Iden, que era o negócio lá dos clones serem linkados, aí se um sentisse, o outro sentia, e o Omnivest ele não tem, tá, eu sei que é por causa da experiência, né, o bem Omnivest ele é mais experiente, aí consequentemente o Iden, ele não tem mais essa fraqueza e tudo mais, mas eu acho que era um diferencial entre o Iden e o Eko-Eko, entendeu? Comenta aí se você acha que você prefere o Iden como um clone, né, que era como ele era chamado no clássico, né, com as características que ele tinha no clássico, ou como ele tá em Omnivest mesmo. O Cipó Selvagem, vamos lá, o Widevine, né, no idioma original. Cara, uma curiosidade assim que eu não percebi sinceramente é que quando o Benz transformava o Cipó Selvagem no clássico, um som podia ser ouvido que parecia uma voz rouca dizendo, uma voz rouca, né, pra combinar com minha voz aqui, né, dizendo videira. Que assim, eu sei, né, eles não dublaram isso, obviamente, acredito eu. Então, é a palavra Vine, né, que é videira em inglês. Então, eu vou deixar o trecho aí, né, do Benz transformando no Cipó Selvagem, você tenta prestar atenção se você consegue escutar essa voz rouca, né, como minha voz tá rouca aqui, vai dar pra eu imitar mais ou menos, né, assim, Vine, né, vê aí se vocês conseguem perceber. Em Supremacia e Alienígena, a gente só vê o Cipó Selvagem, infelizmente, apenas na abertura, ele também é mencionado lá no Centro da Criação, né, que o Insecto diz que o Fogo Fatal é só uma cópia do Cipó Selvagem. Uma planta? É só uma cópia do Cipó Selvagem? Claro, você lembra do Cipó Selvagem fazendo isso? Mas se você assistir o filme, né, o Segredo do Omnitrix, você vê que aparecem uns florals lá, que aparecem em Zenon, e a paleta de cores dele é bem semelhante, né, se vocês prestar atenção, e isso me lembra um vídeo que eu fiz lá no passado, né, que são aliens de cores diferentes, né, os aliens shiny, né, pegando aí a mecânica de Pokémon, tá aqui aplicando para os aliens, aí eu falo, né, de alguns aliens que tem cores diferenciadas, né, algumas espécies que tem cores diversificadas na própria série, como o Friagem, né, que os Necrofrigianos azuis e os brancos, né, você não vê esse vídeo, tá, um vídeo bem antigo, assim, tudo mais, mas veja que esse vídeo ficou bem legal, vou clicar aí no card. Bom, agora vamos falar desse Pó Selvagem versão da Gwen 10. Você vê que ele tem um cabelo ali, né, bem bonitinho, e bem, aquele cabelo ali é semelhante ao cabelo da Princesa Leia da franquia Star Wars. E se você é um cara que é igual o Mega Olives, né, tá sempre de olho em tudo, você já percebeu isso, né, que o símbolo do Omnitrix na versão da Gwen 10 do Spó Selvagem é circular com os seus homólogos masculinos, né, em vez de ter a forma de um gato com os outros alienígenas da Gwen 10, né, tipo, todos os usuários têm ali o símbolo do Omnitrix configurado para parecer um gato, né, que nem tem o gato na roupa da Gwen, só que no caso o Spó Selvagem é o único que, eu não sei porquê, inexplicávelmente não tem isso, não tem explicação, só porque sim, talvez eles tenham esquecido esse detalhe, só porque eles quiserem colocar mesmo, não sei, né, mas é uma coisa interessante de se notar. Salve galera, faz tempo que eu não apareço no canal, porque o Daniel tá sem tempo de editar os vídeos dele, mas excepcionalmente, hoje este vídeo está sendo editado pelo próprio Daniel Lactose, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal do cara que tá ajudando o Daniel, editando outros vídeos que no caso é o Luan, ele também faz conteúdo de Bendez, ajudem ele a crescer, senão vocês vão aprender com quantas canoas se faz um pau. Bartolomeu, desculpa interromper, mas o certo é com quantos paus se fazem uma canoa. Vai cagar, Nino, eu sei, só quis dar um pouco de humor para o vídeo, porque se você não percebeu, nossos momentos são de alívio cômico, até a música de fundo é de comédia seu Yoka é intrometido. Beleza Bartolomeu, mas não precisava me chamar assim, galera, se esse vídeo pegar muito like, eu e o Bartolomeu vamos ter uma briga para ver quem é o mais forte, um Celestial Vorácio ou um Nicomata? A resposta é óbvia, mas comenta aí quem vocês acham que ganha. Bom, então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mas se gostaram já deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!